O que é o segredo? Ai, 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 Flávio! O Flávio disse, o Flávio disse, o Flávio disse! Eu tenho que respeitar a opinião desta senhora e eu, a dar altura, fiquei preocupado porque só me passavam duas coisas pela cabeça. Uma, ela morda a lingua e cai dura. Dois, ela pega no micro e dá na cabeça do cunhado, do irmão da Sofia. Esta senhora está desesperada, viu-se por estas imagens. É uma mãe desesperada, é uma mãe que sabe que o filho tem feita geneira dentro da casa, mas filho é filho e, obviamente, que ela sai em defesa da sua cria. Esta é uma mãe leoa, completamente a arranhar as aulas. Agora, o conselho que eu dou à mãe do TRI é que fique quietinha, o filho entrou no jogo, o filho está a divertir-se, o filho está a jogar, entre marido e mulher não se mete a colher, porque o TRI e a Sofia estão a fazer a vida deles, pelos vistos estão cada vez melhor, estão a dar-se bem, estão a entender-se. Que é o que se pretende, não é? Ela, como mãe, o que deveria dizer à Teresa Guilherme era olha, não vou comentar, estou aqui para apoiar o meu filho, o meu filho é maior de idade, já é pai, quando fez o filho à Sofia, não me... Certamente a senhora não esteve sentada na cadeira ao lado a assistir ao ato, não é? Logo, eles não me pediram para fazer o filho, para opinar, logo eu não vou opinar sobre esta participação. Ela que deu opinião sobre o filho enquanto jogador, agora enquanto pai, enquanto marido... Dizes que a escusar era escusado, a direita crítica à Sofia. Ela perdeu, ela enterrou, esta senhora enterrou o filho. Aliás, se o TRI fosse a votos esta semana, corria o risco de ser expulso por tudo aquilo que esta senhora disse. Porque ela deu tiros no pé, ela enterrou o filho. Pontos, ganhou a família da Sofia, que ficou caladinha, e que preferiu não entrar nesta cena de lavar roupa suja em tanque público, que é, tomou pílula, não tomou pílula, engravidou, acho que eu dirijo do meu filho, não aviso o meu filho. Foi feio, foi feio. E depois esta senhora, a ser verdade, aquilo que a Sofia disse ontem, ou anteontem, salvo erro, que a Érica perguntava-lhe e os teus pais, os pais do TRI, o que é que estão a pensar lá fora? E a Sofia disse, e a Sofia não deve ser tonta e mentirosa de todo, para dizer publicamente que a minha sogra, ele é filho, mas ela não toma partido, e depois de nós termos terminado, ela disse-me por diversas vezes que gostava de nos ver juntos. Será que a Sofia está a mentir? Ou aumenta a Sofia ou aumenta a mãe do TRI? Realmente porque não há consonância nenhuma. A Sofia, dentro da casa, até defende bastante a sogra. Defende a sogra e diz... A sogra fica para sempre. E diz... Sim, é a avó do Fidel. Sim, claro, é a avó do Fidel. E eu não acredito porque é que a Sofia iria dizer gratuitamente uma mentira do género. Quer dizer, a minha sogra... Seria que podia ser facilmente desmentida cada forma. Sim, a mãe do TRI gosta muito de mim, diz que nos quer ver juntos, a mãe do TRI, ele é filho, mas não toma partido. Eu penso que a Teresa poderá reconhecer no filho, naquilo que vai vendo as imagens, alguma tensão, e vai sofrendo por ele, não é? Mas não pode, não se pode manifestar. Mas uma pergunta, disseste ou não disseste em agosto, ou não sei quando, não sei quando é que foi, que o TRI tinha ido para o secretário de Soria atrás da Sofia. Não sei, isso era o que a Teresa estava a dizer, que tu tinhas dito. Não, não, eu disse que o TRI foi para a casa dos gregos porque o TRI quer ser famoso a toda a força. Aliás, a avó do TRI dizia, para quem manda um beijinho... Iria de qualquer maneira. Manda um beijinho para a avó do TRI, que é uma sequer muito simpática, que o seu neto é um internacional português e que não aparece nas revistas por acaso. Não, o neto desta senhora começou a aparecer nas revistas porque foi namorado, foi sol de pouca dura, foi daqueles romances de verão que nasceram ao sol e morreram e se enterraram na areia, mas ele teve um romance, uma coisa fugaz, com a Doriana. Com a Doriana. Da primeira edição. Exatamente, e foi por isso que o TRI ficou conhecido. Não foi por isso que o TRI entrou na casa, porque o segredo dele não é fui namorado de uma concorrente de reality show, mas o TRI ficou conhecido porque era namorado da Doriana. E é bonito ver que ele e a Sofia estão a entender-se, independentemente da relação renascer ou não, honestamente não me parece para já que isso seja possível, mas não se sabe. Esta convivência toda e as saudades da filha, os amigos não devem opinar sobre as relações, a família não se deve meter nas relações, porque quando os filhos partem para relações, muitas das vezes não pedem opinião aos pais. E neste caso parece que certamente o TRI, quer o TRI, quer a Sofia, não terão pedido opinião à Dona Teresa. E acho que ela tem que comentar o filho, defender o filho enquanto concorrente de reality show. E não estar cá fora a opinar como é que foi a gravidez, como é que não foi, como é que foi o parto, se vão ficar juntos, se vão ficar juntos. Acho que o que ela tem que dizer é se gosta ou não gosta da Sofia, se acha que a Sofia é ou não a nora ideal, e não estar aqui a lavar esta roupa suja, porque fica muito feio. Aliás, eu quando comecei a ver o programa, olhei para a senhora, que a senhora tinha assim um ar de dondoca, e depois o verniz estalou-lhe todo. Bem, Teresa, a Teresa deste momento, se estiver a ver o extra, já deve estar-te. Não, vejo-me para a Teresa, não tenho nada contra a Teresa, eu não conheço, um dia deste até o termo de tomar café. Não, essa verdade é que neste programa, enfim, a tarefa, vamos dizer assim, do nosso comentador, é precisamente dar a sua opinião pessoal sobre tudo aquilo que vê neste programa. Mas vamos entrar em um...